Fala moçada aquarista, vou mostrar como que eu faço minhas luminárias aqui. Por ser veterinário, mexer com aquário, eu acabo ganhando de muitas pessoas, amigos ou não, me dão aquário, equipamento. Então quando eu ganho essas luminárias T5, eu desmancho elas e faço com LED. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Não é um vídeo técnico, não é nada, é muito simples. E se você não tem a manha, compra as barrinhas de LED já feitas com acrílico lá no mercado e tá bom. Eu recebo essas luminárias, igual eu tô com duas. Ganhei aqui, ó, do Rafael esta e esta, que ele falou que quando for mexer de novo ele vai comprar. Então eu venho, desparafuso aqui, desparafuso aqui, tiro essas partes aqui, ó, sai lateral. Tiro o acrílico, tiro esse refletor aqui, que é um material plástico. E fica com a carcaça de alumínio, que é interessante, porque é muito bem acabado e fica bonito. Essa veio até com suporte, não, essa dá grande, mas veio com suporte. Então o que eu faço é, eu vou comprar essas réguas de LED aqui, ó, pra quem quiser procurar. Essa aqui é a rosa, deixa eu ver se tá. Essa é rosa, essa é super branca, entre aspas, né, a branca é 10.000K. E a branca de lâmpada comum, dessas aqui, que eu desmancho pra aproveitar, é 6.500K. Essa aqui é 10.000K. E essa aqui é azul, pra marinho, ou ciclídeo e tal, quem gosta, né. Então pra quem não sabe, essa é a régua de LED 5730, a rosa e a azul. Então a especificação é 5730. Essa branca de 10.000K, ela é a 4014, tá. Então você procura assim lá, compra. E aí aqui, ó, eu tenho a mão tremulo, como eu aviso aí no início do canal, mas dou conta de fazer algumas coisas aí. Então eu venho, limpo com álcool pra colar bem o silicone, desengordurar a superfície, põe essas gotas bem servidas e colo as reguinhas, né. Aqui no caso eu tinha colado uma outra branca aqui, mas ficou tão forte que eu descolei, falei, não dá. Muito forte, ilumina 3 cômodos da casa. E 50cm aqui já também ficou muito forte, na minha opinião. Então aqui tem duas rosas e uma branca de 10.000K. Então colo elas todas com o cabinho pro lado de cá. Separo o positivo, que o padrão positivo é o vermelho. E negativo é o preto. Aqui não é vermelho não, é porque o outro lado fica, é o pretal mesmo. Esses são conectores rápidos, conector vago. Com a mão na roda aqui pra... Ah, queimou uma régua e tudo, você só abre aqui assim, ó. E tiro o fio, conecto, desencapo, coloco de novo, trava. Então daqui, tá tudo ligado. Eu venho com o fio paralelo aqui. Faço ele todo até chegar na fonte. Essa não é a fonte que eu vou usar não, porque essa aqui tem 20A. Aqui não vai gastar, sei lá, nem 2. Então essa fonte é de um aquário marinho grande que eu tenho. Vou ligar. Rosa e branco. Vou apagar a luz da oficina. Ah, lembrando aquilo ali, ó. Essas gaiolinhas pequenas, esse trem eu ganhei muito. Eu desmancho, porque isso aqui é torturar o animal. Não existe, pô, nenhum tipo, um hamster aqui, pô, coleiro, canário em gaiola pequena. Eu sou totalmente contra a galera que é passarinheira aí, xinga e tudo, mas é isso mesmo. É tortura, espaço muito confinado. Mas hoje é aquário. Então tá aí uma luminária simples. Agora é só pôr os conectores aqui pra dentro, fechar com vidrinho. E tá feito, apagar aqui. Então, é uma elétrica muito simples. Todo mundo consegue fazer. Mas se você não consegue fazer, tem um pessoal que vende essa régua já dentro de um perfil de alumínio. Tipo esse aqui, ó. E com a capinha acrílica. E aí, pronto. Mas se você quer fazer, se você tiver a luminária aí que você não tá usando, achando a lâmpada cara ou não tá achando, é muito simples e fica muito bem feito. Falou? Um abraço pra todos os aquaristas aí. E aquário não dá trabalho, aquário não é complicado. Basta respeitar o aquário. Um aquário 70 litros, 30 litros. Não vai encher de peixe. Não escute a maioria dos vendedores. Eu não vou falar minoria não, porque o povo gosta de falar minoria pra ser educado. Não escute a maioria dos vendedores. Vai estudar, vá num grupo. E tenha bom senso, mesmo com a voz do grupo, etc. Ou procura um aquarista, um lojista muito pica das antigas. E aí você vai ser bem orientado. Ou um médico veterinário de animais não convencionais. Que é o meu caso, fazer propaganda aqui, apesar de eu não atender. Mas tem muito veterinário bom aí de serviço nos animais não convencionais. Aquário. E é isso, é ganhado. E pro lixo, por causa do tipo de lâmpada. Uma já tava com muita oxidação. E tô com as luminárias agora muito bem acabadas e bonitinhas aí, ó. Então um abraço pra todo mundo.